Só é gamer de verdade quem utiliza um fone de ouvido como um acessório já. Tipo um colar, um cordão, um acessório. Você que tá do lado do seu amigo agora, se prepare. Você vai poder fazer uma coisa com o seu amigo. Fusca Azul! Caraca, eu quase quebrei a mesa, velho. A mesa é de vidro, mano. Por isso que não é bom fazer isso nos amigos quando se encontra com o Fusca Azul, tá? Pior que eu tenho um fusco amarelo e um vermelho e a galera faz isso até com essas cores. Aí é pesado. Hoje teremos um free pass no estilo Clarobem. O quê? Caro Clash War, te dei a personagem Sônia pra você me doar um código. Meu amigo, obrigado pela Sônia. Parece até a Vandinha, só que com o cabelo branco. Tô ganhando presentes. Ah, acabou. Muito obrigado a cada um de vocês. Eu até me emociono. Codiguinho da Garena, nós não ganha mais. E itens antes de todo mundo, o quê? Nós não ganha nem depois. Pelo menos eu não perdi o verde verificado e nem o banner angelical. Então sempre agradeça. É isso, nós temos que agradecer pelo que a gente tem, tá ligado? E agora hoje eu quero fazer uma coisa que eu não faço há muito, muito tempo. Uma é duo versus squat ranqueada. Ah, mas Papi Clash, você está na ouro 1. Mas então, o Ronaldo Fenômeno não joga mais nos campeonatos europeus. Agora ele só joga amistoso. Mas ele deixou de ser o Fenômeno? Ah, coisa boa. Papi Clash é muito mais lenda que o Ronaldo Fenômeno, né? Se eu não acreditar que eu sou melhor, quem vai ser o melhor? Sou melhor, mano. Du versus... Não, Du não. Solo versus Du. Du versus squad. Olha só, tô perdido. Solo versus Du. Vamos ver se o Papi Clash no mobile vai ter a sense. Ó, ó, teve capa no avião, vai ter muito capa na partida. Vamos lá, né, família? É igual andar de bicicleta, nós nunca perdem as habilidades de pro player. Vou cair aqui, ó, no pegueiro logo em universidade, entendeu? Já vamos no pique, no naipão. Esse dragão aí é na época de que eu ganhava presente da Garena. Ninguém tá caindo aqui, estão respeitando o dragãozão. Jogar no PC não tem graça. As partidas ranqueadas são zoadas. Vocês estão cansados de saber, né? Que os bots atiram atrás das paredes. E é muito fácil dar capa. Os bots são conhecidos como horda zumbi. Sabe, deu a Walking Dead? Às vezes, um ser humano faz um barulho e os zumbis vão até ele. Já tem a minha arma de rush e a minha arma a longa distância, entendeu? Parece que eu vi alguém ali. Acho que eu vi um gatinho ali. Seria legal se eu conseguisse fazer amizade, né? Bons tempos. Quando nós fazíamos live, nós fazíamos amizade. Quem usa óculos? Comenta aí nos comentários. É, porque não tem como comentar em outro lugar, né? Tem cara ali. Vem, bebê. Cadê o teu amigo? Toma peitão, tá ligado? Acho que eu tô correndo, velho. Cadê o teu amigo? Não vai vir te erguer? Então vai. Acho que ele vai querer te erguer pela ma... Ai, tem cara lá, ó. Já marcou no mapa. Como eu tava dizendo, você que usa óculos sabe do que eu irei falar agora. Quem é new? É difícil olhar pra essa telinha pequena. Isso que o meu celular é grandão, hein? Vem, vem. Os dois tão aqui. Um de cada lado. Cês viram? É um desafio. A cada partida ranqueada que eu jogue, eu tenho que ficar numa posição melhor que a outra. Ai, ai, ai. Gelo agachante. Vai fazer granada. Acha que eu vou chocar essa granada, é. Toma. O silêncio toma conta. Ai, papai. Não vem seco. Não vem seco. Tá ligado? Receba. Recebeu o escapão da minha escara, hein? Só quem sentiu o nervosismo do Papi Clash, comenta aí. Coração acelerou. Porque eu só dei peito no primeiro, mas o segundo, quando eu já vi que o jogo tava ganho, foi só na cara. Não adianta. A gente volta pro Free Fire e o Free Fire volta pra nós, entendeu? As gírias já volta tudo, né? Tropa. Esqueça tudo, ô. Bons tempos, o tempo da tropa. Sinto saudade, família. Tô pensando em voltar com a GG Pro. Sempre na humilda. A GG Pro nunca parou, né? Vamos ver se o mano pistola me aceita de volta. Eu abandonei a GG Pro. Brincadeira, família. A GG Pro é a nossa tripulação. Você que também joga Blocks Fruits, tô sabendo, hein? Você joga. Se você joga Free Fire e Blocks Fruits, é você mesmo que eu vou dar esse recado, esse papo reto. Você joga dois jogos incríveis. Ai, papai. Deus abençoe a sua vida. E quem não joga, também Deus abençoe. Também. Vamos de Chupetovski. Quase que eu dou com a chupeta no pau. Essa frase não ficou legal, né? Com a chupeta na árvore, na madeira. Eu vou jogar de SMG, porque eu prefiro, entendeu? Cansei de dar peito de 12. Sempre fui melhor de SMG. Aqui, ó. Só peito mesmo, entendeu? Só peito. Ai, mas o Pupi Clash tá no ouro. E daí? É só o versus do Ronaldo Fenômeno. O Ronaldinho Gaúcho não joga mais Premier League, Euro League, Campeonato da Europa, Campeonato da Série A. Só joga amistoso. Série C. Mas ainda é uma estrela, ainda é uma lenda. Hoje nós temos que nos comparar só com as lendas, né? Falando em lenda, galera, comenta aí qual que é o seu jogador favorito. Tem cara lá, ó. Eu tô milp, mas eu ainda tô enxergando. De Free Fire, mano. Comenta aí qual que é o seu youtuber favorito. Ó, ele tá lá embaixo lá, ó. Eu vi só um borrado, na verdade. O quê? Toma, capão. Não tá caído. Já vou finalizar. Tem cara vindo atrás. Eu vou sair de perto desse barracão. Eu tô muito exposto aqui. Tem muita coisa no Free Fire que eu nem sei, mano. Vocês vão ver a minha reação descobrindo ao vivo. E a Coris? Quando eu derrubo alguém e eu não derrubo a Du completa, eu fico com receio. Porque, ó. Como assim? Eu dei muito dano, véi. Olha a vida dele, mano. Olha a vida dele, véi. Só peito ele me deu, mano. Que injustiça. Na nossa primeira partida ranqueada, ganhamos 58 pontos. Subimos agora pra ouro 2. E ficamos na posição 13. Na metade. Vamos ver se nessa nossa segunda partida, a gente fica mais tempo de sobrevivência. A gente ficou 8 minutos ali, vocês viram? Agora a nossa meta é sobreviver mais. Eu joguei mais no ruchadão, sem medo. Tentando fazer várias kills. Agora eu vou jogar mais safe. Camperino. Sozinho, ó. Camperino, ó. Enquanto estamos à procura da partida ranqueada, vamos falar de um assunto polêmico. Ela, a calça angelical verde. Agora que eu não recebo mais mimos da Garena. Sempre que eu falo isso, eu me emociono. É difícil pra mim, tá bom? Eu vou pegar ela na raça. Será que com esses 35 mil dimas que eu tenho na conta, eu consigo pegar? Eu não sei. Só sei que eu queria jogar no PC contra a galera do celular, família. Meus óculos aqui, eu tenho que até dar uma limpada neles. Pra ver se eu enxergo mais. Também comenta aí embaixo qual é a sua cor de calça angelical favorita. Que o Pop Clash não ganha quadguin, mas o Pop Clash faz lua entra e gema. Até porque os quadguins estão bem raros, né? E eu sei que até mesmo as pessoas que recebem os quadguins ganham limitadíssimos quadguins. A calça angelical só com dimas mesmo. Vamos cair agora mais afastado aqui. Até porque nós tá solo, né? Então não precisa dividir loot com ninguém. E vamos jogar mais na rebarba, indo com gás, na sabedoria. A estratégia de como faz pra pegar mestre solo. O Pop Clash sabe ainda pegar mestre. Quem lembra do Pop Clash pegando desafiante no primeiro dia, hein? Foram algumas vezes. A vez que mais demorou foram 17 horas. E eu fiz em live. Agora, essa arma catinguenta aqui não, mano. Se fosse a W até tá, tá ligado? Não é a W, então eu tô fora. Tem cara aqui. Nossa, mano. Coitado, velho. Cadê teu amigo? Hã? Tentaram papar minha aqui, ó? Ou ele se rendeu? Mesmo nós querendo jogar safe, as tretas vêm até nós. Como esse cocumelão aqui. Tem treta ali. Como eu tô jogando safe, é claro que eu não vou até lá. Não sei, parece que tem alguma coisa me puxando. Não consigo fugir do pegueiro, né, família? Ainda mais se for pra pegar no estilo Zé Costinha. Será que eles estão em cima? Eles estão aqui em cima, família. Mudou tanta coisa que eu não tô sabendo nem mais como que é o mapa. Ou eles estão embaixo? Boa! Papi Clash chegou amassante, papando tudo. Tipo, papei uma aqui, ó. Tu é corajoso, hein, véi? Não vai correr não, bebê. Ah, o amigo dele. Toma gelo agachante, pô. Vem, vem. Cara, eu tento jogar safe, eu tento, mas... Cês viram, né? O pegueiro vem até mim. Ah, agora esse aqui vai de pistola pra ele aprender. Só peito mesmo. Um capim, entendeu? Tem que sair. Tô arriscando aqui, mas tô chupando o loot todo. A partida que nós quer jogar safe, nós já tá com 3 kills. É solo versus duo. Tá certo que a minha patente não é alta, mas eu não vou explicar o motivo de novo. Senão eu vou chorar, família. Vou chorar, eu me emociono aqui. Cês sabem, né? Todo mundo tem ansiedade. E ansiedade não é bom ter, né, família? Ainda mais quando se escuta passos. Toma, toma! Cara, ele ficou muito miado, véi. Eu na cara e roxa. Não esperava que eu ia dar a volta, não é mesmo? Ai, ai, ai. A duo eu levei na pistola. Chegou até a acabar a bola, hein? Na verdade, ficamos com uma, né? Vamos melhorar nosso colete. Eles tão só acertando no colete. Isso daqui tem que ser um boiazinho, né, mano? Comemorar. Nossa, tem mais de uma duo. Meu Deus. A brincadeira vai ser da hora agora. O gelo agachante sempre ficou em dia. Ó o capa. Esse capa tem que respeitar. Ai. O menino joga. Vou botar uma fogueirinha aqui. Ai. Tem cara costa aqui já. Ai, é complicado, né? Vamos sair daqui, pô. Aquele maluco lá jogava. Me deixa em paz, maluco. Só dava capa ele. Tô numa suíte presidencial. Ai, vou descansar, família. Não dá nem pra ter descanso hoje em dia, né? Não, eu deitei um, pô. Eu deitei um, mano. Pô, o cara me amassou, velho. Me amassou, mano. Comenta aí o que vocês estão achando da jogabilidade do Pop Clash. E comenta também se você quer que eu entre na sua conta, abra suas caixas raras. E é claro, deixe a sua conta ainda mais rara. Com a famosa calça angelical verde que vai chegar. Que eu já tô sabendo. Pop Clash não ganha cardigan, mas sabe das coisas. Se tu não dá, dá licença. Comenta aí quando você começou a jogar Free Fire e qual a sua patente. Rumo ao Ouro 3. E se querem ver um solo versus squad, também comenta aí. Falou!